O corretor de seguros, hoje, ele tem várias ferramentas digitais para captação de clientes e, logicamente, para facilitar o dia a dia do corretor, né? Porque, anteriormente, a gente fazia cotação, em cada segurador a gente tinha que processar a cotação. Hoje, nós temos um multi-calco que nos ajuda a precificar. Logicamente, o corretor tem que ficar sempre atento a essa ferramenta para buscar uma solução adequada, compatível, com o preço adequado e com as coberturas e assistências adequadas para a necessidade do cliente. Mas isso é fundamental para ganho de escala. Hoje, nós temos empresas que nos ajudam a buscar links na internet, através de ferramentas do Google, por exemplo. Então, o corretor tem que trabalhar, trabalha um pouco hoje, infelizmente, os corretores nas redes sociais. Então, nós temos hoje ferramentas para municiar a equipe comercial ou o próprio corretor, quando ele é sozinho, para que ele possa, cada dia a mais, estar fechando mais negócios, está conseguindo entender a necessidade do cliente, encaixando aí dentro do perfil, por exemplo, que a Liberty tem de vários excelentes produtos, conseguindo encaixar no Alive, conseguindo encaixar no convencional, trabalhar melhor o cliente, entender na sua necessidade, isso é fundamental.